Vou vim pra cá ver Seu bom tem gosto de ser um daqueles boss fantasma obrigatório Ih, caralho Eu to no Bloodborne agora? Que porra é isso, velho? Girafa? Ah não, mano Sai daqui, girafa O que é isso? A girafa é sinistra, velho Eu quero minha postura no combo Nossa Longos braços do centopeia Ah, mas sua postura é uma bosta Tá porra, velho A girafa é braba aqui, velho Tá, eu não consigo dar perna em todos os ataques Só que dando perna em todos os ataques Eu perco minha guarda inteira Não preciso ficar batendo porque... É um raço difícil aqui, velho Ok, ok, ok Vem a girafa Não consigo dar perna em todos os ataques Pai, eu não consigo dar perna em todos os ataques Eu não consigo dar perna em todos os ataques Eu nem procurei mim agora Nossa Caralho mano, o bicho é muito sinistre Ficou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Taticas homem-bomba, não sabia que existia nessa época. Taticas homem-bomba, não sabia que existia nessa época. Precisa achar um checkpoint, esse telhado aqui é um inferno de passar. Tá, calma aí. Aqui tem água. Ali. Aleluia! 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 Trapanha de cinzas... O cara mandou a play, mano. Aquele ali mandou. Semente de cabaça, boa. Já volto lá no templo, inclusive. Surpreendentemente estamos progredindo, velho. Surpreendentemente. Não botava fé. Eu comprei o jogo e falei assim, mano, vou jogar esse dinheiro no lixo que eu não vou zerar essa porra nunca. Mas estamos progredindo, cara. Estou surpreso, velho. Vou aumentar minha cabaça do Gara, velho. Me espera? Me espera? Sim. Eu não assumo esse B.O., hein? Já falei. E eu não assumo esse B.O., hein? Já falei. Todos os outros outros outros, porque hichai por você não conseguem todo? Dombanos isso. Em들을 ETF dar? Aparece, tira... Então eu deixei nosecanta, porque, nesta 보니까 aildo, nesta aildo. Ah, a gota que eu achei a venda lá. Deixa eu ver se eu entendi, os caras só pioram, eles só pioram se eu usar aquela ressurreição depois que eu morro, é isso? Oferecer prótese, encaixe de ferramenta nova aí, abdução divina, tudo travado, shuriken perfurante, abdução divina dupla, não tem dinheiro, ah, é só morrer, morreu, morreu, é amigão, achei que eu ia poder te ajudar aí, mas tá um, deixa eu usar essa parada, já que ela me deu, né, vou gastar um aqui, ai, peraí, primeiramente, moça, você me atrapalhou, eu vim fazer outra coisa com você aqui, pegaram a semente da cabaça, Ora sim Ah, eu tenho o guiso pra oferecer pro cara aqui, né, peraí, Opa Para de tu sendo minha presença, por favor Falar É, achei que ele ia ajudar alguma coisa aqui do Buda, ah, talvez aqui? Orar Vou orar, gente, dá licença, silêncio no chat para orar Opa Opa Não, não. Eu vou ouvir a voz da luz. O que é isso? O que é isso? Eu estava rezando aqui, você está cantando chuchuca, treme e bumbum? Ah, nem não Agora até o monge deve estar rebolando aqui Tá que pariu Três anos atrás, do nada Flashback do herói, vamos lá Para me dar força Vou jogar o flashback Eu não posso morrer no flashback, é um flashback, eu estou vivo Curar a praga do gargão O menu curar a praga do gargão foi desbloqueado no menu do ídolo do escultor Consumir uma gota de sangue O gargão restaurará a saúde daqueles que foram cometidos pela ação do gargão Ok Pera aí, deixa eu ver a oração do tempo dos vídeos Por que eu estou aqui Qual era a terceira oração? É o textual mesmo Só mudou o final ali O touro era uma besta flamejante, feroz e violenta Na última grande guerra, os porpos dos samurais de Ashina formaram grandes pilhas Era preciso fazer algo Ok Ok Ah, e tem o... Você está olhando para a Eslanet? Ok Desculpa então Deixa eu ver qual era o flashback Depois eu vou ver o Sakura aí Está tudo pegando fogo aqui, bicho Propriedade Hirata E aí, adianta pegar item no flashback? Se foi igual Dark Souls, adianta Obrigado Dark Souls Eu sou filho da coruja, mas ainda não sou um lobo? Perguntaram o que aconteceu O que aconteceu? Os povos iguais O que aconteceu? Os povos iguais... A Mico, Isra? A Mico Não 1800s Agora eu acho que agora Não há anos O que aconteceu? Deixa eu te dizer O ano de 11 de março O ano de 11 de março É Caralho, morreu. Esse morreu de um jeito muito bom, hein. O cara morreu metendo aquela mamada, velho. Cara de boss fight. Ó. Damn, boy. Se isso não for uma boss fight, eu não sei o que é, velho. Tem que ser uma boss fight isso aqui. Elite de Ashina. Jintsuke Tsaze. Ele é elite mesmo. Caralho, o cara é foda. Nossa senhora. Caralho, o cara... O cara é foda, velho. Vai, todo mundo. Não é chefe. Todo mundo que eu brigo. Esse aqui é aquele golpe que eu tô querendo pegar agora. Noooo, nem que quebrou a guarda. Imagina esse cara vendo... Eu voltando toda hora, tá ligado? Do lado dele aqui. O negocio quebra a guarda pra caralho, hein. É um golpe muito rápido, velho Meu amigo Eu consigo saber que ele vai fazer esse golpe, mas ainda assim é muito rápido Como? Você não é tão bom assim, Elite É um fracassado Fígado, tudo isso está ajoelhado aqui protegendo, mas é um fígado Vai tomar no cu, né O que é isso aqui? Pergaminho sobre uma antiga batalha Os fantasmas costumavam assombrar as terras de Ashino O raio dos fantasmas vinha dos deuses da nascente Imbatíveis com estratégias normais Não toque o chão, inverta o raio Inversão de raio Se seus pés estiverem tocando o chão, eu sou atingido por um raio A intensidade de percorrerá seu corpo Imobilizando-o Porém, se for atingido por um raio enquanto estiver no ar, é possível absorver energia e retiro adicionado ao inimigo Caralho Vou dar parry em relâmpago, parceiro LB, eu sou atingido por um raio no ar Carregar antes de tocar o chão, inversão de raio Tá certo Parry em relâmpago agora A gente tem Não sou muito fã de ser sozinha não, velho Cutscene 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 Sokka! E a vida de todo mundo, Ju, também. Ah, eu sou o Shinobi dele, gente. Shinobi! Shinobi Zang pronto para morrer. Eu tô ligado que é o cara que me solou, velho. A mágoa ainda resiste. Me espera. Olha o dedinho, olha o dedinho. Você é filho de garoto. Entendi. Se você não me matar, você não pode me matar. Senhoras e senhores, é hora! Ah, se eu perder de novo, fica triste. Eu vou perder de novo. Ah, tá bem, tá bem. E aí, velho? Peraí que eu tô sem guarda. Só guarda e recupera pra caralho. A minha não. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu não sei como é que você errou esse choque, mas... Eu não vou reclamar E aí Perry? Porra era investida! Ai que ódio! Tá foda hein, tá foda! Calma aí velho! Tá foda! Não! Caraca! Porra velho! Eu pulei cara! Tô muito suado se eu acho que só poder dar Perry... Ó, já tá dando calor né É muito suado só poder dar Perry no Hive voando É, deixa eu tirar a blusa Que mania Katana e Sephiroth velho, ninguém ia conseguir usar isso aí não O que aconteceu? Ok, você acabou pra caralho do nada E aí Katana e Sephiroth não é viável Ai ai, tá muito quase na segunda fase velho Tá muito quase Ela tá ali na minha E aí E aí O problema é contra-atacar o raio velho Toda vez que ele solta O problema é contra-atacar o raio velho O que é contra-atacar o raio velho? O que é contra-atacar o raio velho? O que é contra-atacar o raio velho? Porra velho Porra velho Porra velho Porra velho Mas a fumaça do pulo atrapalha pra ver o que vai fazer O que é contra-atacar o raio velho O que é contra-atacar o raio? O que é contra-atacar o raio? Ixi Tá muito louco meu negócio Calma aí Tá muito louco meu controle Melhor que toda vez que ele desliga Eu vou agudar o raio tá acabado Uxi Calma meu controle Respira Isso que tá no cabo hein Ai é foda Como é que joga atacavando assim? Como é que joga atacavando assim? Ae é foda Como é que joga atacavando assim? O cara quebrou minha guarda velho Ai, cacete, eu preciso me curar Ai, só vai pro mortal, cara Mano, eu vou ter que ataquei Vai tomar no cu, velho Vou ter que ataquei essa porra É, mais uma vestida que eu to vacilando Eu vou ter que ataquei essa porra Eu vou ter que ataquei essa porra Morra Tô apertando RB sem parar, foda-se Execução, Shinobi Zang Momoti do gás oculto Caralho, velho Nossa, velho Meu controle não quis ajudar no finalzinho Ele ficou desligando sozinho E morrendo FPS Também toda vez que apitava O FPS tava morrendo E aí, Nicholas Boa noite, tudo bem? Memória e Genishiro Comunicou aí do escultor e com flor de memória de batalha Para aumentar permanentemente o ataque Conforme dito o código O lobo gerou vingança contra Genishiro Atina Então eu tenho que lutar com os caras de novo Para ganhar Ganhar o ataque, velho Aí é foda Ninjutsu da fumaça sangrenta Técnica Ninjutsu que torna o sangue da vítima em fumaça Custa brasões espirituais ativadas após o golpe mortal pelas costas A cortina permite retomar o fator surpresa Situações de vida ou morte definem o Shinobi A qual vai dematar com uma fonte de energia Ok Técnicas Ninjutsu Técnicas de Ninjutsu são poderosas habilidades que só podem ser usadas após o golpe mortal pelas costas Elas podem ser equipadas na habilidade de equipamento Custa brasões espirituais para realizar R&B após o golpe mortal pelas costas E a grande Ninjutsu Ok Reputação de vestígio Precisa recuperar a vitalidade quando alguém aprovar um vestígio deixado por você A reputação de um Shinobi viaja com o vento Ouvir os sussurros do vento concede um precioso momento de consolação e conforto Uma coleção de rede necessária para obter os benefícios de reputação de... De... Katsune? É, a mulher sumiu com a criança, né? Cadê a criança, mulher? É a Ema? Eu não sei se é a Ema É a Ema, né? Ouvir os sussurros Não há nenhum lugar O vitor... Ouvir os sussurros Ouvir os sussurros Kainichiro do Nome Ouvir os sussurros Ouvir os sussurros Ouvir os sussurros Por isso, eu vou... ...não desculpar a gente. O que é isso? Ok, tamo safe. O cara fugiu. Fugiu. Ele não peito o Zabuzomomuchi aqui, velho. GG castelo, eu acho, hein. Boa tarde, moço. Cadê a criança? Eu sou um mestre e esse? Assina, Itsin. Eu sou uma pessoa para que você possa nos ajudá-lo. Por que você pode ter um governo que você gostaria? Itsin-se não consegue fazer a força de ouro. Por que eu quero fazer o Zabuzom. Se ele está se fugindo. Sim. Fum, o que você quer dizer? O que você quer dizer? É isso mesmo. Mas... O meu é o que está aqui... Você tem que conhecer primeiro. Você tem que conhecer a criança... Kurosama... Kurosama... Ah, por falar em Kurosama, deixa eu curar o povo aqui, não é? Porque eu... Estou com duas daquela lágrima, lá. Curar a Praia do Gargão. Tá bom. Vamos gastar uma aqui. Praia da Gargão curada. Acostuma não, gente. Nossa, já tem outro ídolo aqui. Pra que um tão perto do outro? Ah, mas a memória tem que brigar com outro cara, velho. Não é? É, tem que lutar com ele pra... Pra fazer a memória, velho. Puta, aí é foda. Vestígio de Genishiro. Memória de batalha de um oponente extraordinário. Embora distante, estou a recordação do Venho para o Lobo. Previou ao nascer, Genishiro a China foi acolhido com a Luzashina após a morte de sua mãe. Quando seu país estava prestes a ser derrotado, Genishiro recorreu à artes heréges e dominou o trovão de Tomoe. Essa heresia pode ser um segredo para salvá-la. Ah, ok. Chega até que lutar com ele. Olá, mestre. Tá muito perto, isso aí tá bizarro, hein? Eu sou meu pai. Sim. Estou bem vindo. Vamos. 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 Obedecer ao Código de Ferro, proteger Kuro ou ajudar Kuro? Opora Ele quer se livrar da parada, meu objetivo de vida é proteger ele E agora, ajuda ou obedece ao código? Eu não sou um samurai, não tenho que seguir código, eu sou um shinobi Código é para samurai O que vocês acham? Eu não sei o que acontece se eu escolher um outro, então Eu iria ajudar É, eu vou ajudar Ah, seu pai que se vire Beleza, não tem opção, gente Então, obedecer ao Código de Ferro, proteger Kuro Não pode Aproximadamente duzentas e alguma coisa, meu querido Dois vezes Não Foram duzentas Isso O número alto de mais ser recordado, exatamente É É, não é isso É isso É isso É isso É, é isso É isso É isso Fim